Olá, feita a cirurgia refrativa, vamos aqui agora aos cuidados que tem que ter para a gente ter uma boa recuperação no pós-operatório. Bem, primeira coisa é a receita, nós temos uma receita, tem colírios, tem comprimidos, os dois primeiros colírios da receita a gente vai usar de 4 em 4 horas, mas no dia da cirurgia é interessante usar um pouquinho mais, a gente pode usar de 2 em 2 horas, são dois colírios, um colírio antibiótico, outro colírio anti-inflamatório, não pode pegar um em cima do outro, pinga um, dá 5 minutinhos, pinga o outro, tá bom? Nós vamos pingar de 2 em 2 horas então no dia da cirurgia, a partir do dia seguinte então vai ser de 4 em 4 horas, tá? Agora, ficar com os olhos fechados é a coisa mais importante do pós-operatório, então ir para casa, olho fechado o máximo de tempo possível, tá? Se dormir é a melhor coisa que pode fazer, então tentar dormir, ótimo, tá? E não precisa colocar despertador para pingar os colírios, tá? Então, vamos supor, quando a gente faz a cirurgia, ao final da cirurgia a gente já, eu pingo, já deixo pingado a primeira gotinha, tá? Então a próxima gotinha vai ser daqui 2 horas, tá bom? Só que se daqui 2 horas o paciente estiver dormindo, não é para acordar o paciente para pingar colírio, deixa dormir. Se o paciente dormir 6 horas, vai pingar colírio só daqui 6 horas, tá? Dormir é mais importante nesse momento do que ficar pingando o colírio de 2 em 2 horas, tá bom? Então, se estiver acordado, pinga, não é para colocar despertador à noite, do mesmo jeito, se por acaso acordar de madrugada, vamos supor, 3 horas da manhã acordou, né? Aproveita que acordou, pinga alguma gotinha do colírio, né? Já que acordou, tá certo? E tem os comprimidos, tá? São dois comprimidos, um é anti-inflamatório, chama arcóxia e um para não deixar doer, é um analgésico, chama Tilex, tá? No dia da cirurgia e no dia seguinte da cirurgia, o uso desses comprimidos vai ser obrigatório. Então, o arcóxia é 1 por dia, o Tilex é de 6 em 6 horas, tá bom? E no dia da cirurgia nós vamos tomar, pode até tomar na clínica, é até bom tomar na clínica, logo antes da cirurgia, logo depois até leva para a clínica os comprimidos para já tomar logo. Tanto a arcóxia quanto o Tilex, toma os dois juntos e o Tilex vai tomando, então, de 6 em 6 horas, tá? No outro dia, mesma coisa. Acordou? Uma arcóxia e aí começar a tomar o Tilex de 6 em 6 horas, tá bom? Muito bem. Compressa fria. Às vezes, se o olho estiver incomodando, fazer uma compressa gelada pode ajudar também. Pode pegar um pano, molhar uma água bem geladinha e colocar um paninho limpinho aqui com os olhos fechados, sobre os olhos, tá? Ou pode pegar uma toalhinha, um pano e colocar gelo dentro, fecha, né? E coloca sobre as pálpebras. O que não pode é colocar gelo direto para não queimar, tá? E vende em farmácia também, para quem quiser, uns óculos de gel que a gente pode colocar também, refrigerar ele para ele ficar geladinho e colocar. Isso é uma coisa que não é absolutamente necessária, mas é uma coisa que o geladinho sempre dá um conforto. Inclusive, os colírios, se quiser colocar os colírios na geladeira para eles ficarem geladinhos, é uma coisa que ajuda também. Porque o colírio geladinho é como se fosse um refrescozinho a mais, tá? Não é obrigado colocar o colírio na geladeira, mas é até bom que você vai saber onde é que está o colírio. Cadê o meu colírio? Está na geladeira, você já sabe, tá? E é uma coisa bem interessante, tá? Então, ficar com os olhos fechados o máximo possível. Então, no dia da cirurgia, o ideal é arrumar um sofá, né? Fica ali perto da televisão, o sofá, fica sentado com os olhos fechados, vai abrir o olho só para ir no banheiro, para comer, mas a maior parte tem que ficar com os olhos fechados, tá? E no dia da cirurgia, o paciente vai sair de lá com esse acrílico de proteção, tá? Um micropólico segurando, né? Pode até só levantar aqui o acrílico para pingar colírio, volta o acrílico para o lugar, vai estar nos dois olhos, tá bom? Isso aqui embaixo, um pouquinho a visão, né? Ele não tem uma ótica muito boa não, tá vendo? Mas dá para enxergar, dá para caminhar, dá para fazer as coisas com esse acrílico aqui. E esse acrílico está aqui para proteção, porque quando a gente está dormindo e a ideia do primeiro dia é tentar dormir, tentar ficar com o olho fechado, a gente acaba levando a mão no olho e acaba coçando, né? Então, para não deixar isso acontecer, colocar esse acrílico. Então, vai sair da clínica com esse acrílico, tá? Chegou em casa, de duas, duas horas tem que levantar, pingar colírio e volta ele para o lugar, tá? De tanto levantar e baixar, pode ser que o micropólico, o esparadrapo que está segurando ele, pode perder a cola, né? Então, é interessante ter esse esparadrapo mais delicadinho, chama micropólico, né? Em casa, para recolocar, se precisar, tá bom? Então, o primeiro dia, esse acrílico aqui, o tempo todo, vai dormir com esse acrílico. O outro dia, quando acordar no outro dia, a primeira coisa é tirar esse acrílico, não vai usar esse acrílico mais, tá bom? Vai passar o dia em casa, sem esse acrílico. A luz artificial não tem problema, não precisa de nenhuma proteção dentro de casa, mas a luz do sol tem problema. A gente, quando tiver que sair fora de casa e tiver claro, mesmo que esteja nublado, não me interessa, a radiação atravessa a nuvem. Saiu de casa, tem que colocar óculos escuros, tá? Nós vamos fazer isso durante um mês, mas os primeiros dias são super importantes. Inclusive, o interessante é que a gente se programe para não sair de casa nos primeiros dias, tá? Operou? Tenta ficar em casa o máximo possível. Ah, mas eu vou ter que ir na padaria. Tenta, se tiver que ir mesmo, tenta ir à noite, horário que não tenha sol, tá? Mas se tiver que ir no sol, óculos escuros para sair na rua, né? Sair com isso daqui, é ruim, tá? Óculos escuros é mais fácil, mais versátil de pôr e de tirar, tá bom? Mas aí, chegou em casa, vai dormir? Põe isso aqui de novo e põe esse paradravo. Até quanto que nós vamos usar esse acrílico aqui, ó? Enquanto tiver com a lente. A cirurgia, no final da cirurgia, a gente coloca uma lente de contato dentro do olho, muito semelhante à lente de contato de grau que a gente coloca, tá? E ela fica dentro do olho, a gente dorme com a lente, a gente não tira essa lente do olho, tá? Então, enquanto tiver com a lente, toda vez que for dormir, vai estar com esse acrílico e esse paradravo segurando, tá? Em torno aí de 5 a 7 dias, mais ou menos, a gente tira a lente de contato, tá? E aí, a partir daí, já não precisa mais dormir com acrílico. Até que se você ficar com medo, achar, ah, meu olho tá incomodando, eu tô com medo de pôr o olho à noite, quando eu tirei a lente de contato, coçou um pouco e tudo, ok. No dia que tirou a lente de contato, se quiser dormir mais uma vez aí com acrílico, pode, por segurança, tá bom? Então, isso aqui, enquanto tiver com a lente de contato depois, aí já não vai precisar mais. Mas vai precisar de usar o óculos escuro, né? Saiu de casa, luz natural do sol, óculos escuro, tá bom? Pra proteger isso durante um mês obrigatório e usar até mais. Na verdade, o óculos escuro é como se fosse o filtro solar, né? Que a gente usa nos olhos, tá, gente? É o filtro solar dos olhos, né? Então, é uma proteção que a gente deve ter até esse hábito, é uma coisa saudável pra gente, tá bom? O que que pode acontecer que não é agradável aí nesse período dos primeiros dias pós-operatórios é essa lente de contato sair do olho, tá? A lente de contato, ela tá aí, principalmente pra dar conforto. Mas, o que acontece? Como a gente sente como se fosse um cisco no olho, né? Cirurgia é absolutamente confortável, não incomoda, mas uma hora, uma hora e meia depois começa a sentir como se fosse um cisco no olho e aí o organismo faz muita lágrima, né? Essa lágrima é... pra tirar o cisco do olho. Não tem cisco, é a cirurgia. Então, nesse rio de lágrimas, às vezes, a lente de contato sai do olho e se sair incomoda demais, principalmente nos primeiros dias, tá? Com a intenção de ficar aí uns 5, 7 dias com a lente, se a lente sair lá pro quarto, quinto dia, às vezes nem precisa preocupar, pode ficar sem a lente mesmo, porque o incômodo é menor. Mas se sair no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, aí incomoda muito, ou seja, tem que colocar a lente de novo. Vocês têm que me comunicar pra gente recolocar essa lente. Se eu estiver aqui pertinho, vocês podem até lavar e colocar de novo. As pessoas que já usam lente de contato de grau, às vezes tem alguma lente de grau em casa, se a lente lá da clínica sair, vocês podem colocar a lente de grau de vocês. Pega uma lente novinha de grau, né? Essas lentes descartáveis, gelatinosas, e coloca. É claro que a visão vai piorar, porque a pessoa operou, já não tem grau mais, e a lente que você está colocando no olho é uma lente de grau, né? Então, pode embaçar um pouquinho, tá? Mas não tem problema, ela está aí pra dar conforto, tá? Inclusive, se com dois dias de cirurgia, por exemplo, você me liga e fala assim, olha, o olho direito está ótimo, mas o esquerdo está incomodando, primeira pergunta que eu vou te fazer é verificar se a lente de contato está no olho ou se ela saiu. Às vezes ela sai e a gente nem percebe, pode sair no travesseiro, cair, a gente nem sabe onde foi que saiu. Então, pede algum parente pra dar uma olhadinha e ver se a lente está no olho, porque a lente é maior do que essa parte colorida do olho. Ela pega a bordinha dela nessa parte branca do olho. Então, você vê a margenzinha, a borda da lente pra saber se a lente está aí ou não, tá? Se a lente não estiver, aí a gente providencia de recolocar essa lente no lugar pra dar mais conforto, tá bom? É isso daí. Qualquer dúvida que tiver, não hesite em me ligar pra tirar, tá bom? Abraço! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL